Gente, são três ovos, já quebrei dois, deixei um que eu vou quebrar para vocês verem quando eu separo a gema da clara. Estamos usando 90 gramas de espinafre, vou dar uma dica legal para vocês fazerem essa porção. Um pouquinho de cebola, que nós vamos usar, é opcional, tá? Eu gosto muito de cebola, então eu não resolvi colocar. Agora nós vamos dando meia colher de sopa de manteiga para untar a panela, não sei se você não gostar de manteiga. Pode usar margarina, pode usar óleo, pode usar azeite, pimenta e sal a gosto. Então três xícaras de epinafre. É o seguinte, é o que a gente chouxa aqui, ó, deve agarrar toda aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? Então o ideal de uma porção é isso. Então vamos ouvir, gente, ó, uma dica legal, você tá vendo uma batida? Bem fina, ó, dá uma quebrada nele, ó, dedão para um lado, dedão para o outro. Ó, daqui para cá, daqui para cá, pronto, separou a criança. A maioria do pessoal bate todos, o ovo, ovo tudo junto. Ele não sei, eu particularmente falando, eu gosto de bater primeiro a clara. Qualquer cabeça. Mas, gente, eu, para mim, o sabor fica diferente. O consistente do omelete, ela fica melhor, na minha opinião. Mas se você já tem essa mania de bater o ovo tudo junto, tem qualquer. Agora nós vamos ligar a panela, para já deixar o quente pelando. Vamos juntar as nossas gemas, vamos bater novamente. Meteu, manteiguinha na panela. Cebolinha, a gosto, eu gosto muito, então coloco. Um salzinho. Tadinha. O leite, a cabeça, você pode colocar um temperinho que você gosta, alguma coisa, uma pimentinha. Fazer um chão. O que acontece, tem gente que reforma o espinaco primeiro, para tirar a água dele e tudo. Eu, particularmente, eu gosto dele assim, direto, aqui no omeletão, que o sabor fica mais apurado. Eu não gosto dele como se fosse uma corvina. O leite, a cabeça, mas tem muita, tem muita força. Vocês vão ver que ela vai dar uma subida bem bacana ali, junto com os ombros ali, ó. O que a gente colocar aqui vai dar uma diminuída no volume. Embaixamento. O leite, você pode picar a folha também, você tem essa opção. Eu gosto dele assim, é muito espinaco mesmo. O leite, o ideal do omeletezinho é você deixar ele dar uma douradinha por baixo, para não ficar muito molenga. Eu gosto dele, mas, porque ele não é queimado, não. Daquilo você vai ver que ele vai dar douradinha ali por baixo. E aí, é a hora do tomo aqui, é a hora de vocês torcerem, não pode torcer contra mim, não. Ele tem que ser a favor, que pode dar errado. Vocês sabem disso. Posso virar aqui, o omelete vai para um lado, vai para o outro. Pode ir para o outro, pode ser de sangue, gente. Aê! Hã? Está travando a cabeça. Hã? Pegou, produção? Pegou? Viu, gente? Aí, douradinho, conforme falei com vocês, ó. De jeito que o papai gosta, gente, o hipnabe é vida. Pega aqui, eu tomo aqui, ó. O papai gosta de dar o outro tomo mesmo para casa. Vocês vão ver como é que diminuiu. Pega aí, produção. Olha lá, que lindo, ó, gente. Isso é um omelete espinafre, dignamente um omelete espinafre. Não é ovo com espinafre, é espinafre com ovo. Vou levar o goleiro e o meu avô, porque é agora. É... Como é que é a música? Pé, 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 pé. Pé, 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 pé. Pé, 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 pé. É a música do papai, depois vocês entram, viu, gente? Olha isso aqui, olha a sua omelete espinafre. Pô, gente, é muito espinafre mesmo. Pô, caber, se vocês exagerarem enxergar o espinafre, gente, isso é vida, mano. Olha isso aqui.